Interagindo, vivendo da melhor maneira, né não? Jovem do século XXI, 2018 É uma explosão de energia, né não? Por isso que a gente tem que fazer uma poesia Por isso que você tem que fazer uma luta, praticar um esporte Tá ligado? Direcionar a nossa energia mental e espiritual Pra algo que vai agregar a nós Não vale a nós dar muito valor a isso A energia positiva Aquilo que você tem pra agregar com o irmão Que seja uma ideia, que seja uma música Que seja um silêncio Às vezes o silêncio é extremamente importante Tá ligado? E eu, graças a Deus, tenho o privilégio de colar com o maluco Porque eu me sinto muito representado nas palavras Certo? E é o seguinte Da mata sagrada, Fê Respeita o sotaque, Fê Eu sou na caixa, eu sou com o soco de vir, não custou Sem a raiz, nem existe o troco Perceba que o jogo não é brincadeira Se tem brilho, não custou Perceba que o futuro não é brincadeira Não custou, não custou, não custou Perceba que o mundo é brincadeira Eu sou um ego, espero o veneno Minha alma repele Existe nem pique, eu fiz um jeito que nem repararam na corda minha pele Cérebres malandros fizeram de mim Precidir Só fez de poder Sempre você Do tamanho do seu respeito Hoje o sujeito que sou Existe a reggae, não sou Já faleu a parodição Fiz de lhe escutar então Espera a bola, fica pra não fazer tempo pra pensar Desde o jogo cênico, nos bolsou com isso Fechando uma pista, fiquem se sofrendo E com cada consciente, o meu sentimento Esquece Mas eu sou filho, a verdade é que ela ouquece Armas furem fome dos moleques, dólar enorme Babilônia, Brasil, vai ser na arma só peça Fecha caipai, caralho Ame o rote nesse rio, porque muito rico vai virar Tu arrepento, pode simpar Você vai te aparecer Fez a chefeira, foca na cafeira Tu amor e ódio na guerra Do seu ano, não dá pra tocar É neste maciça que é vida do vale Volto de vista, virando as chaves da loja de cima Pra vista, passear, bogeira, madeira, visita dos alha De um saldo que paga sem ter sua fé Irmã E tiver um só E tem Vai descendo que tá bom Deixa eu falar, tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? E ae SJC VH Salve TV Ribor, ribor Madeira, derre Arrô Madeira Pra nós aí de novo, pais Como sempre, a Bela Gita Pensado só com quem é porque é tempo Mas quem invita a função Alegria de papel e não mil grau Hortipop Medimental Medimental Personal Personal Formal de seral Sideral Progressivo Aprecível Fulgaria No cadaverso É explosivo Mano Maloqueiro No bairro De trás Chicote Só rima Queima Roca Subir É só Rede Chote No atitude Não Cerebrado Anímica De sentimento Levando o seu Censamento Levando ao seu sentido Os alvos que vale a pena Ser sentido e visitado Me foi pensado Esses dias tava deitado Chegou um recado lá do outro lado Que pra cada um encarnado Tem sente desencarnado E que eu tô no centro desse universo que é venido Nosso diz que vai deixá-lo Mais feio, mais comigo Teoria na prática Mão na massa Pela massa Pela raça Sinó a própria vida É a massa Paz O despertar é desenvolvida Dormindo Sonho é vivo Mas é possível analisar Dormindo Igual com astral Ou se chama Pelos pretos Pelas pretas Eu Rap nacional Me vai atender Eu vou Rap Não Nego Mas Rap Sendo Nas Arqueta Passa Vão Sendo Muitos Sendo 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 Vão Vamos Na Maricota Eu te amo Eu Vem Sendo Eu quero que tudo se foda Eu quero que tudo se foda O que tem que ir máscara é o mismo Eu tenho de mais caro é meu banco de botas Disseram que é o bloco mais caro do Brasil Minha cadeia tá chave dentro da ponte Brasil dentro da componente Diversão preta que aceita Se eles são piquem, eu uso cérebro como Neu e Matriz Se eles são piquem, eu uso cérebro como Neu e Matriz Se eles emitem são da alternativa Esses emiciais de cérebro, lembra a Genão Nacional Se eu fosse comédia, eu era Mussum Se eu sou comédia, eu sou caralho, hein? Me leva a zorra total, menos em pretas de Ferrari Beberam o que eu falo, hein? Não apreciaram o cortinário Tiro dupleta no espelho e vou até fazendo dobra Se ele é morante vai da obra É, mãe, valeu o esforço Já fui moleque e hoje o moleque me chamou de moço Mãe, valeu o esforço Já fui moleque e hoje o moleque me chamou de moço Mãe, valeu o esforço Quem não gostava hoje em dia pira só tirar o esboço Tiro duplo Mãe, olha 가능how Vai, Ra lá, Ra lá, Ra lá, Ra lá, Ra lá o esforço Mãe, olha óo Mãe, olhaấ em chupto Mãe, olhaú Mãe, olha ói Obrigado.